Todo dia acordo cedo, vejo minha mãezinha desesperada Abre a geladeira, o armário e vê que não tem nada Mas prometi pra ela que eu ia mudar a situação de casa Queria ver eu conquistando tudo aquilo que eu sonhava Só dificuldade eu passava, aguentava na calada Do meu som que eu lançava e por nada estourava Mas Deus me abençoou, tô forgando e dando risada Fiz minha coroa feliz e pra ela dei uma nave sem placa Hoje elas olha e foca, admira, vê como que eu tô na quebrada Mas lembro bem nas antigas, quando eu passava só me esnobava Hoje implora atenção, tá querendo ser minha namorada Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Todo dia acordo cedo, vejo minha mãezinha desesperada Abri a geladeira, o armário e vê que não tem nada Mas prometi pra ela que eu ia mudar a situação de casa Queria ver eu conquistando tudo aquilo que eu sonhava Só dificuldade eu passava, aguentava na calada Do meu som que eu lançava, e por nada estourava Mas Deus me abençoa, tô forgando e dando risada Fiz minha coroa feliz e pra ela dei uma nave sem placa Hoje elas olha e foca, admira, vê como que eu tô na quebrada Mas lembro bem nas antigas, quando eu passava só me esnobava Hoje implora atenção, tá querendo ser minha namorada Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Vida de solteiro é bom, chama que chama que o pai tá na bala Vida de solteiro é bom, chama que 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 Obrigado.